A pior parte sobre o escuro, é que não importa se você está seguro de si mesmo, ou centímetros de distância do pior perigo que se possa imaginar, o escuro tem sempre a mesma aparência. Esses são os 7 vídeos assustadores, que você não deve assistir sozinho. Número 1. O balão assombrado. Esse homem trabalhando durante o turno da noite em um hospital na Argentina, afirma que um balão está perseguindo ele em torno do hospital. Ele pede para sua colega vir dar uma olhada. A espirita da camacita me disse que ele tocaram a perna, que ele apertaram a perna. Ai, merda, você vindo para cá? Você vindo para cá, mas como é? Não, 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 não. Você aprende a ver algo? Que se eu, sim, acho que sim. Você está mais curioso? Não, não foi a merda. Eles ficam assustados, e entram em uma sala para evitar o balão. Mas logo isso acontece. Todo mundo já viu um balão flutuando. Mas essa é a primeira vez que vimos um balão seguir alguém por um corredor. E depois entrar em uma sala. Mas você decida. Será isso obra de um espírito? Ou apenas um balão flutuando? Fazendo um percurso muito estranho. Número 2 Algo no porão A devia acredita que está sozinho em casa. Quando de repente, ele ouve vozes vindas de muito perto. Ele logo se vê atraído pelas escadas que levam ao porão. Por razões que ele não pode explicar. Ele sente algo estranho. Mas ele não sabe descrever ao certo o que é. Quando ele pergunta se está alguém no porão. Ele recebe uma resposta incrivelmente assustadora. Uma voz assustadora responde. Ele está aqui. Momentos depois. Ele recebe uma confirmação inegável de que algo está em sua casa. Uma figura sombria. Se destaca contra o fundo negro quando passa pela porta. E não faz nenhuma tentativa de subir os degraus e revelar sua verdadeira identidade. Se isso é realmente verdade. Então o que quer que esteja lá embaixo. Aparentemente não quer sair de lá. E possivelmente. Um dia leve a deviu com ele. Número 3. A biblioteca assombrada. São 5 e 36 da manhã. E ainda faltam várias horas antes da biblioteca abrir. Tudo parece estar em ordem. Quando de repente. Um livro cai da prateleira por absolutamente nenhum motivo. No dia seguinte. O bibliotecário ficou surpreso ao encontrar um livro no chão perfeitamente equilibrado. Eles verificaram a câmera de segurança apenas para encontrar essa estranha ocorrência. Mesmo que isso fosse obra de alguém que estava do outro lado da prateleira para empurrar o livro. Não há como eles poderiam ter feito o livro equilibrar-se de lado perfeitamente. É como se algo fizesse o livro ficar propositadamente nessa posição. Para atrair tanta suspeita e medo quanto possível. E aparentemente funcionou. Número 4. A criatura não identificada. Esse vídeo foi gravado por dois amigos auguros no Canadá. Seu cão começa a latir e parece não querer ir mais longe. Veja como o animal cruza diretamente na frente do veículo várias vezes. Como se ele estivesse alertando para eles pararem e voltar. Mas apesar do aviso. Eles continuam fazendo o percurso. E é quando eles ficam cara a cara com isso. Uma criatura alta e cinza. Faz eles fugir do local. A criatura não faz nenhum som. Ou pelo menos que a câmera possa captar. A forma como o cão está agindo antes do encontro. Também me faz acreditar que esse vídeo seja real. Ele não age agressivamente. Talvez por estar intimidado. Ou por não considerar a criatura uma ameaça. Gostaria de saber a sua opinião sobre esse vídeo. Número 5. Possessão. Este vídeo foi gravado em uma garagem durante a noite auguros na Índia. Essa mulher estava caminhando normalmente. Quando de repente ela foi atacada. Pelo que alguns espectadores mais tarde descreveram como um espírito. Observe e diga nos comentários se você acha que ela está tendo ilusões. Ou realmente lutando contra uma possessão. Pudemos ver alguns objetos brancos se movendo rapidamente. Eles aparecem durante os momentos mais difíceis de sua luta. Como aqui por exemplo. A má qualidade do vídeo dificulta em saber se isso são realmente orbes espirituais. Ou apenas insetos. Se estes são apenas insetos e nada mais. Eu acho estranho que existam apenas alguns deles. E como eles só aparecem durante os momentos em que ela está com mais aflição. Número 6. O fantasma do dormitório. Um estudante da faculdade. Afirma que o seu dormitório estava tão intensamente assombrado. Que ele não teve nenhuma escolha além de fugir dele. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. O colchão começa a levitar, mas não tem ninguém no roupeiro. A porta do banheiro abre e fecha repetidamente, mas não tem ninguém dentro. O que você acha disso? É isso obra de um espírito? Ou uma farsa elaborada? E se for uma farsa, como é possível fazer o colchão levitar daquele jeito? Conte para nós o que você pensa nos comentários. Número 7. A menina fantasma. Um grupo de colegas que trabalha em um banco no Peru. Estava conversando após o horário comercial, enquanto um deles testa a câmera do seu novo celular. Quando de repente, ele viu uma coisa muito estranha passando no fundo do banco. Tchau, mas o que acontece é que esse é o mongol de Alonso, que é meio bestia esse. E aí, uma filha, toda a vida com o 50% não pode fazer as coisas bem? Pela! Pela! O homem gravando vídeo conta para o seu colega, que acaba de ver uma menina correndo no fundo do banco. Os seus colegas parecem não acreditar. Então ele caminha ao virar da esquina para onde a menina parecia estar indo. Mas não tem ninguém lá. E não há nenhum lugar onde ela poderia se ter escondido. As imagens da câmera de segurança do mesmo banco, mostram as portas se abrindo sozinhas, embora claramente não tenha ninguém saindo. Obrigado por assistir. Diga nos comentários se você já teve alguma experiência semelhante. E não se esqueça de inscrever para mais vídeos. Até breve. E não se esqueça de inscrever para mais vídeos. E não se esqueça de inscrever para mais vídeos.